Uh-uh-uh Para trás, para cima e para baixo Quer na praia ou na montanha Quer no campo ou na cidade Com a flor ninguém se cansa Vai começar a dançar Um, dois, três Vem, prima Um, dois, três Hey, direita Um, dois, um, dois, três Vem dançar Um, dois, um, dois, três Vem parar Um, dois, três Uh, para baixo Um, dois, três Hey, esquerda Um, dois, um, dois, três Para cima Um, dois, três Agora que sabes dançar Vem conosco conquistar O mundo inteiro só para ti Chegou a hora de sonhar Cada rua ou no escritório Em cada praça, em cada esquina Com a flor ninguém se cansa Vai começar a dançar Um, dois, três Um, dois, três Próximo Um, dois, três Hey, hey, direita Um, dois, um, dois, três Vem dançar Um, dois, um, dois, três Separar Um, dois, três Uh, para baixo Um, dois, três Hey, esquerda Um, dois, um, dois, três Próximo Um, dois, três Isso pra bater Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pau, bam